Fala oi pro vovô! Vovô? Ah, fala sério Aline, eu não aguento mais esse teu ratinho feio aí, ó, vive perdendo pelo, é um mal educado fazendo cocô, xixi por tudo, não serve pra nada, se continuar desse jeito eu vou meter ele porta fora, rapidinho. O pai falou que não aguentou mais o resumo, que ele é feio, mal educado, perde pelo e vai mandar ele embora. Ai Aline, então não tem mais jeito, vamos ter que mandar ele embora, vai fazer o que? Tem certeza mãe, não vai se arrepender? Nós amamos muito ele, mas é o melhor a fazer. Tá bom.